Boas, daqui com vocês, Diogo Vieira 22. Trago aqui Battlefield V. Bom, no último episódio, acabámos o Provença de 1944. Acabámos, agora vamos para o último, que é o último tringer. Bom, de 1945, Re-Na-Nia. Bom, não vamos perder aqui mais tempo, deixem o like, arrebentem com o like, a queimar likes. Bora lá, vamos arrancar, aqui com, eu fiz reconecta, porque, porque eu já tive a fazer, e, não tive a fazer, foi ver. Bom, difícil, o modo difícil, é sempre, sempre foi, a série, o modo difícil. Bora. Região do Reno-Bronen, Alemanha, outono de 1945. As armas, aliadas, mal conseguem, arreguenhar, a sua, dele, idade. Bom, eu já tive, a, a ver um bocadinho, joguei, um bocadinho, isto, e modo fácil, fácil não. Foi, foi um modo, difícil, já joguei, mas não passei, assim, todo. Por isso é que, fiz, reconecta, para, para ver, o que é que era. Eu já sei, não passei, assim, muito, mas, estava a começar, a começar, para gravar, só que, não sei, o que é que, isto, passou, e, e, vamos ver, agora. E, vamos ver, aqui, claro, isto, está, brutal, está, mesmo lindo, isto. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr, aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Esta série, está bem, está bom. Uh, está bem, não está? Está bem, não está. Mein Name ist Peter H Vadim. Matei! Isto, isto, isto. Estão querendo estar lá a queimar o mundo triste cheiro. Está brutal mesmo. Está mesmo brutal. Então é a moda que está morando aí. Tem. O nosso tempo é aquilo. Está pronto, está pronto. Está pronto. Oh, Willa. Come on, lá. Ist doch sowieso bald, alles vorbei. Willa. Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Wollten neuen Funkern. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten. Jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Tschüss nur. Tschüss nur. Tschüss nur. Ok. Ok. Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm irisch und die Partei nicht mehr erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind. Kerz. Er ist noch eng. Wir haben unsere Strecke. Er ist noch eng. Er gibt noch die Entwege. Das war stärker. Tá nervoso, Zuzu! Gute! Lendenhan alto! Die kriegen das, was sie verdienen! Scheiß Feiglinge! Gemeinsam sind wir stärker. Vergessen Sie das nicht. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá! Voração e destruição! Estes estão nos espaços do nosso bairro! E aí, não, Kats. E aí, não, Kats. E aí, não, Kats. E aí, 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 Kats, E aí, Kats. E aí, Kats. E aí, Kats.